Na casa do Verdão, ele mostrou quem manda. O time esmeraldino estava com a cuca fresquinha, com a vitória sobre a Chapecoense viva na memória. Aí já começou apertando o Atlético Paranaense. Com menos de cinco minutos de jogo, o Kaique recebeu de fora da área e mandou direto para o fundo do gol. A bola quicou, enganou o goleiro e entrou. É aquele negócio, quem não arrisca não petisca, né? 1 a 0, Goiás. O Atlético botou pressão e aos 23 minutos, Bruno Nazário chutou para Tadeu defender. No rebote, por muito pouco não veio o empate. O Goiás apelou com essa brincadeira aí, viu? Partiu para o ataque. Iago Felipe bateu com vontade para o gol, mas foi na trave. Por pouco não entrou. Na sequência, Daniel Guedes lançou lá na frente para o Kaique. Ele ficou cara a cara com o goleiro, chutou forte. E ela passou na beiradinha e foi para fora. É, mas se tivesse acertado também não ia valer não, porque o Kaique estava impedido. E aí lá vinha o segundo do Goiás. Daniel Guedes cobrou escanteio. O Kaique cabiciou na primeira trave. E o Leandro Bárcia chegou na segunda só para completar direto para o gol. Mas o juiz achou que era impedimento e pediu ajuda do VAR. Dois minutos de aflição. E depois veio a confirmação. Goiás 2, Atlético Paranaense 0. Antes de terminar o primeiro tempo, olha lá o Bárcia de novo, querendo mais. Só que foi para fora. Na segunda etapa, o Verdão já voltou pondo o goleiro do Atlético para trabalhar. Giovani Augusto soltou uma bomba rasteira, mas foi parar lá fora. O Goiás estava com fome de gol, mas estava difícil acertar de novo, viu? Olha essa chance aí. O Giovani desviou para o Marloni e faltou um tiquinho de nada. Um tiquinho mesmo para a danada da bola entrar. E o Atlético foi tentando chegar. O Jonathan cruzou rasteiro para o Rony e ele pegou de primeira com força. Só que o Tadeu segurou. Aos 39 minutos, Bruno Nazário aproveitou o erro da zaga. Chutou bonito e a bola foi no travessão. O Goiás não quis dar espaço para o Furacão começar, mas desperdiçou muita oportunidade. O Kaique estava de novo, cara a cara com o goleiro e mandou para fora. Aí é o velho ditado, quem não faz, leva. E nesse caso ainda teve a ajuda do santo da casa. Aos 47 minutos do segundo tempo, meu amigo, o Rony cruzou dentro da área e o Rafael Weiss atrapalhou todo tentando tirar dali e acabou mandando para o fundo da rede. Gol contra, 2x1. O Renatinho tentou mais um para o Goiás, só que o placar ficou assim mesmo. Goiás 2, Atlético Paranaense 1. O Verdão agora tem 15 pontos e vai ficar tranquilão no recesso para a Copa América. Com esses três pontos, o Goiás assume a sexta posição na tabela do Brasileirão e agora vai voltar a jogar só no dia 14 de julho contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Os jogadores, porque conseguiram dois jogos consecutivos de vitória, vão ter dez dias inteirinhos de folga. E o Goiás ainda tem uma vantagem. Ele tem um jogo a menos do que os concorrentes. Mas o técnico Claudinei de Oliveira não quer que a maré boa suba a cabeça e atrapalhe os jogadores, não. A gente tem que ter atenção agora com essa questão. A gente vai ficar aí praticamente um mês aí, né, para voltar a jogar. Um mês ouvindo só elogios, ouvindo que todo mundo é bom, que o Goiás é maravilhoso. Isso aí não pode se contaminar com isso. A gente tem que saber que a gente chegou nesse ponto que a gente está do campeonato, nessa classificação, com muito suor, com muita luta.